O presidente da APRAS, Associação Pato Branquense de Supermercados, Fernando de Lázari, disse que o setor trabalha com estoques médios para 45 dias. Nas lojas, a recomendação é que todos trabalhem com o máximo possível de produtos pré-embalados. Os produtos de panificação e açougue, por exemplo, estão sendo disponibilizados em embalagens para evitar a manipulação e contato das pessoas com os funcionários. Segundo o líder empresarial, não há riscos de desabastecimento dos supermercados. Está fora de questão. Até porque nós temos hoje as empresas do interior trabalham com estoque médio de 30 a 45 dias, então está fora de questão. O que nós temos feito, os supermercadistas têm feito, é pedir que o povo que caia a ficha, que não venha em família para o supermercado, que venha um integrante da família fazer as compras, evite horários de pico, não tragam de forma nenhuma pessoas idosas e crianças ao supermercado, porque, querendo ou não, é um ambiente que circula muita gente, então é muito perigoso, né? E ainda o que está por vir é o que nos preocupa.